Fala Espartanos, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Esparta, no vídeo de hoje continuando com a série aqui de The Isle, certo? Então, bora lá! Bom Espartanos, então continuando com essa série aqui do The Isle, certo? Então, no vídeo de hoje, como vocês estão vendo aqui, estou no menu do jogo, raramente isso acontece, mas é como vocês estão vendo, mudou totalmente o menu, teve uma atualização recentemente bem grande, que mudou muito o jogo. Como vocês estão vendo aqui embaixo, tem um Alossauros aqui, e o que tem do lado dele, mano? Tem uma carcaça, sim galera, acrescentaram carcaças no jogo agora, ok? Então não vou perder tempo não, bora conferir a atualização. Fala Espartanos, essa aqui é a nova tela de escolha dos dinossauros, ok? Temos os herbívoros e temos os carnívoros, certo? Herbívoros aqui, olha que interessante a escolha, galera. Mudou muita coisa, mano! A textura gráfica deu uma melhorada também, a animação dos dinossauros está correndo, o Tirão Salex meio que ele pulava quando estava correndo, agora não corre mais isso. Ok? E você apertando aqui, galera, vou pegar aqui o Maia Sauri, eu aperto esse jogação aqui, ele fala um pouquinho mais, a direita dele é herbívoro, o Carnotaurus, por exemplo, aqui ó. Tamanho comparado ao ser humano e algumas estatísticas aqui sobre o dinossauro, bem interessante mesmo. Vamos pegar aqui um Monstro Raptor, confirmar aqui. Muito bem, esse aqui é um server de teste, tá bom? Que todo mundo está aqui, não pode se matar, ok? O pessoal só se mata, só para poder comer mesmo. Eu vou mostrar para vocês agora o sistema de carcaças que foi implementado, ok? O pessoal está comendo aqui esse... Que espécie é essa? É um... O Tarraptor. Olha, sumiu. Opa, está aqui, galera. O outro sumiu e virou o quê? Virou uma carcaça, mano. Está muito pequenininha por causa da grama, mas dá para comer tranquilamente. Galera, olha isso, mano. Agora é GG para mim, mas está tranquilo, nasci bem do lado dele. Vamos tentar subir aqui, acho que eu sou um pouquinho mais rápido que o Predocrim. Bom, pelo menos eu acho que eu sou. Vamos correr aqui. O Monstro Raptor é bem rapidinho até. Falou, mano. Comeu poeira. Agora eu tenho que achar alguma coisa para mim comer, porque minha fome está descendo com o tempo. Acho que a água aqui próximo tem. Olha lá, já deixei ele já, mano. Ele é muito lento. Mas está tranquilo. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma água para a gente poder beber. E também alguma carcaça, né? Por aí. Só que depende muito do animal, tá? Carcaça, tá? Se a carcaça de um tiranossauro hex, vai ver uma carcaça bem grande. Se for de um astro raptor, de algum dinossauro menor, vai ser bem pequena mesmo. E até a grama pode camuflar ela, tá? Aí é bem complicado de você ver. Beleza? Imagina, a gente encontrar uma carcaça gigantesca. Bom, a gente pode até encontrar, mas possivelmente vai ter Donald, né, galera? Vamos subir ali em cima, ver se eu encontro algum campo de visão, tá? Amplo. Para eu poder ver se eu encontro outros dinossauros também. Porque eu também quero caçar. Ok? Um dinossauro menor, óbvio. Eu não vou caçar um dinossauro de médio ou grande porte. Porque eu não vou dar conta. Galera, realmente. Essa atualização mudou muita coisa no game mesmo, tá? Além das carcaças, deu uma otimizada no gráfico. A textura deu uma melhoradinha, você percebe. Ok? A animação de alguns dinossauros. Alguns bugs que o jogo continha. Como vocês viram no menu, né? E na tela de escolha, né? Mudou muita coisa. E o jogo cada vez está mudando para melhor, né? Vou apertar N aqui. Olha que visão linda do Astro Raptor. É limpa. Você consegue ver tudo. Mas, claro, que lá na frente vai ter um clarão, porque tem sol ainda ali. Mas, como esse local não tem sol, está tranquilo para poder ativar a nossa visão noturna. Eu acho que os dinossauros estão mais focados nas áreas onde tem lagos, né? No pântano, eu acho que não tem ninguém não, que é muito longe. É um lugar muito isolado. Poucas pessoas vão para lá. Normalmente, quem vai lá é os espinossauros, né? Mas, nem os espinos ultimamente estão indo para o pântano, né? Ou, possivelmente, os baryonyx. Os baryonyx e os sucumimos possivelmente estão indo para lá. Mas, não é eles que eu estou procurando, né? Estou procurando Herrera Sauros, outros Astro Raptores. O que mais? Um Velociraptor, um Piscitaco, um Diablozinho, né? Se duvidar. Apesar que o Diablo é forte ainda. Mas, eu consigo enfrentar ele. É justo até. Bom, por enquanto, eu até fico andando mesmo. E espero de um milagre. Parece que alguém colocou ovos aqui e os filhotes já chocaram já. Ou não. Porque parece que foi quebrado o ninho. Como se alguma coisa viesse para cá, pisasse. Certo? E acabou com o ninho. Então, a mãe desses ovos aí saiu correndo. Acredito, então, que deve ter algum predador aqui por perto. Começou a anoitecer já. Apertar N aqui. Para ter uma visão melhor. Então, a gente tem que ficar... Como a visão do Astro Raptor é muito boa. Facilita muito a nossa visão. Isso é óbvio. Só que a gente tem que ficar de olho em uma coisa, galera. Pode ter predadores aqui. Aqui é um bom lugar para predadores caçarem. Porque aqui perto é ponto de respawn. Os predadores normalmente ficam escondidos aqui. Porque tem dinossauros, se vocês não sabem. E tem visão ruim. A do Astro Raptor é magnífica, no escuro. Mas e os outros? Todos são bons no escuro? Claro que não, né, galera. Alguns dinossauros têm visão péssima. E claro que alguns carnívoros se aproveitam disso. Né? Dessa... Desses problemas que esse dinossauro tem. Para poder caçar de noite. Ou andar. Caçar de noite não. Mas se locomover na noite. Aí ele aproveita que ele tem uma visão boa. E fica aqui nessa região mesmo. E fica caçando. Mas o Astro Raptor é muito bom. E é por isso que eu escolhi ele exatamente por isso. Porque ele é bom em caçar a noite. Ele é bom de caçar de dia. Ele caça em bandos. Certo? Então tá ótimo. Só que ele é um dinossauro pequeno, né? Não é muito forte comparado aos outros. Mas ele ainda não é o mais fraco. Eu acho que o sol não tá entrando tanto nessa área aqui. Pelo motivo... Por causa dessas árvores aqui, ó. As árvores são muito densas. Muito uma do lado da outra. Aí é complicado entrar sol, né galera? Galera, bem naquela área ali na frente. Tem exatamente duas carcaças. E ali tem um Alossauros. Alossauros não. Um Uta Raptor. Se eu não me engano. Ou pode ser até um Astro Raptor. Bom, eu não sei. Vou ter que ir lá pra conferir. Não, parece um Carnon. Parece mesmo um Carnon. Vamos dar uma corridinha aqui. Velocidade de bote. E tentar chegar naquelas carcaças. Lembrando que a carcaça só aparece os ossos. Quando você come todo o dinossauro. Aí ele some e vira uma carcaça. Ou não, né? Eu não sei realmente como funciona corretamente essas carcaças. Caramba, Matheusar! Boa. Boa, vamos embora, vamos embora. Vamos subir aqui, vamos subir. Vamos virar. Caramba, mano. O Carnon ainda tá atrás de mim, galera. Acho que ele não vai correr não. Ali ele não vai correr não. Só que o problema é que agora ele vai correr porque é campo aberto. Olha lá, falei. Boa, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos tentar dar uma trollada nele aqui. Não! Eu sorri na trollada, mano. Eu vou tentar subir lá novamente. Só que ele tá muito perto. Só que o Austro é rápido, né? Isso é muito bom. É, o Carnon ele não é tão rápido, mas ele é rapidão. Vamos subir aqui novamente. Calma, 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 calma. Ele vai desistir. Desistiu. Exatamente. Então vamos aproveitar aqui ali. Desistiu e cascar fora. Galera, eu acabei de ver uma carcaça ali de cima quando eu tava descendo a montanha. Eu não sei de que espécie que é. Pode ser de um Carnotaurus, um Tarraptor. Eu não sei, mas não é tão grande. Apertar N aqui. Exatamente, onde o Tarraptor. Come, come o filho. Muito bem, preparando aqui pra fugir. Se sucumimos, pensa que vai ter alguma chance de me alcançar. Mas é óbvio que não, né? Ele é bem mais lento que eu. Já desistiu. Já viu que não vai dar conta. Deve ter outras carcaças por aí. Comer aqui. Boa. Olha o nível gráfico como melhorou, galera. Melhorou um pouquinho. Galera, o Carnotaurus se deu mal. O Alossauro acabou de matar o Monstro Raptor, sendo que não era pra matar ninguém aqui no servidor. Agora, mano, ele vai se dar mal. Muito bem, meus queridos. Tô aqui no mapa de teste, ok? Pra mostrar pra vocês exatamente isso, ó. Olha aqui. Olha que maravilha de carcaça, galera. Exatamente assim que os animais vão ficar, ok? Quando eles morrerem. Beleza. Isso aqui deve ser de uma carcaça de um quê? De um sucumimos. De um dinossauro de média grande porte, tá? Aquelas carcaças pequenininhas, tá? São aqueles dinossauros bem pequenos mesmo. Você pode se alimentar delas tranquilamente, ok? Então, Espartanos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Foi um vídeo só mostrando essa atualização magnífica, ok? Amanhã também tem The Iron novamente, beleza? Um beijo a todos vocês, meus queridos. Like, favoritos, se inscrevam no canal. Curta minha página do Facebook, meu grupo na Steam, pra você não perder nada, ok? Se você gostou do jogo, o link pra você comprar o jogo está aí na descrição, ok? Então, beijo a todos vocês, meus queridos. Valeu. Falou. Até mais. Tchau, 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 tchau Amém.